Olá turminha, olá terceiro ano. Bem pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui a nossa plataforma online, o nosso novo ponto de encontro das nossas maravilhosas videoaulas. Bom gente, hoje nós vamos com a nossa disciplina de ciência dar continuidade ao nosso assunto da nossa aula da semana passada, tá? Então, por que a gente está fazendo essa continuação de conteúdo? Bom, é porque nós disponibilizamos para vocês os TDs e esses TDs precisam ser respondidos e ser entregues para que a gente possa dar nota de vocês como se fosse substituindo a provinha de vocês, tá? Então, eu vou continuar aqui com o mesmo assunto, com uma forma de revisar o conteúdo para que vocês possam ter aí um suporte de responder esse TD, tá certo? Então, continuando aqui a nossa aula, nosso assunto da nossa aula passada, hoje eu trago novamente o assunto água poluída. Então, gente, vamos falar aqui dessa triste realidade que nós passamos diariamente com isso, né? Então, vamos lá. Mas o que é mesmo água poluída? Bom, gente, água poluída é água que está com suas características naturais alteradas por agentes externos. Quando eu falo externos, gente, olha, eu quero dizer que são coisas lançadas na água, jogadas dentro da água, vem de fora para dentro, tá? Então, agentes externos quer dizer isso. Alguém jogou, alguém deixou cair, alguém poluiu essa água, tá certo? E esse alguém, essa forma de poluir, nós vamos adentrar mais aqui na frente, como vocês podem observar aqui no nosso próximo slide. A poluição da água, gente, ela pode ser de duas origens, tá? Eu vou explicar a origem química, tá? Mas eu trago lá no livro de vocês, vocês têm esse suporte aí para vocês responderem o TD. No livro de ciência, nós temos explicando essas duas origens. Eu trouxe a origem química hoje, tá? Que é uma origem que me chama bastante atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês isso hoje, tá? Essa água é suja devido à presença de substâncias tóxicas e nocivas, gente. Tóxicas quer dizer que faz muito mal, nocivas também, tá certo? Tóxicas quer dizer que podem trazer consequências aí de doenças, ok? Então, vamos lá. Mas que substâncias são essas? As substâncias tóxicas e nocivas que eu falei. Que tipo de substância é essa, gente? São os detergentes e a soda cáustica, tá? Quem é que lança essa substância de adiana dentro da nossa água? Infelizmente, gente, são as fábricas, tá? As fábricas, elas lançam essas substâncias. Onde essas substâncias são lançadas? No nosso rio, no nosso mar, lá nos lagos, nas lagoas, né, gente? Então, infelizmente, essas fábricas fazem isso. De que forma elas fazem? Dessa forma. Olha aqui, pelo esgoto. Elas jogam aí, né? Aqui é o que vocês podem até observar, gente, nessa segunda imagem. É até espumando aqui uma coisa branca. Isso aqui são os detergentes, né? Que as fábricas, infelizmente, lançam aí. Aqui, eu acredito que seja no mar, né? E lançam das suas produções. Eles acabam colocando o esgoto pra cair dentro do mar. E aqui também, né? Nessa primeira imagem, da mesma forma, né? É lançado aí pra dentro da água. Através dessas tubulações aqui, tá certo? Infelizmente, isso ocorre todo dia. Mas nós também poluímos a água, tá, gente? O ser humano, ele também polui a água. Uma vez que a fábrica, né, ela é dirigida pelos seres humanos, então, é responsável direto pela poluição da água também o ser humano, ok? Vamos lá. Mas, de que forma, sem ser lançado pela fábrica, como é que a gente polui nossa água o lixo humano, o lixo doméstico? Quando ele é mal distribuído, gente, quando ele é mal colocado, ele é mal armazenado, e as pessoas colocam isso de qualquer forma, como a gente pode observar diariamente. A gente passa nas avenidas, a gente passa nas ruas, e só o que a gente pode observar são lixos jogados de qualquer forma. Infelizmente, as pessoas que moram próximo aos rios, elas fazem isso, tá? Elas jogam esse lixo inadequado, né? Jogam e não estão nem aí. Sendo que, se não fizessem isso, essa água serviria pra eles mesmos, que moram próximo, certo? Outra forma que a gente polui a água é o esgoto indo pra dentro dos rios e dos mares. Os esgotos domésticos mesmo. Não é o esgoto da fábrica, no caso. É o esgoto que vem da nossa casa, tá, gente? Ele é mal colocado, ele é mal pensado, e, portanto, ele vai aí direto pra dentro das nossas águas. Gente, essa água, ela nos traz muitos prejuízos. Prejuízo na nossa saúde, prejuízo no meio ambiente, tá? Essa água poluída. Então, tudo isso são consequências geradas por nós mesmos, seres humanos, infelizmente. Mas somos nós que fazemos isso. Então, nós devemos ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com a nossa água, muito zelo, porque nós precisamos dela, gente. Sem água, nós não podemos viver jamais. Não temos condição de viver sem água, ok? Olha, importante, né? Vamos cuidar da nossa água, pois sem ela não sobreviveremos. Com certeza, gente. Sem dúvida alguma que nós não podemos viver sem ela. Então, é preciso ter consciência, usar a água por consciência, como vocês já me trouxeram várias situações de como economizar água, de como cuidar da água, né, gente? Então, tudo isso precisa ser agora, já de agora, na cabecinha de vocês, para que vocês possam até mesmo conversar com os pais de vocês, em uma situação em que vocês observarem os adultos fazerem isso, chamem atenção, podem chamar atenção. Olha, eu aprendi na minha aula que eu não posso fazer isso, não posso jogar lixo dentro do rio, não posso jogar as fábricas, não podem jogar as substâncias dentro do rio, tudo isso, tá? Então, você criança, né, que aprendeu aqui sobre isso, quando vê uma situação dessa, chame atenção, que isso é muito importante, ok, galera? Então, gente, é isso, né? Nosso assunto de hoje foi sobre a poluição da água, e aí, eu trouxe isso para vocês, né, encerrando aqui a nossa semana, nossa segunda semana de vídeo-aula, né, com essa, essa, esse pedido importante, tá? Para que vocês tenham consciência também do nosso uso, né, do nosso bom uso da nossa água, façam isso também com os adultos, tá bom? Então, gente, é isso, né, nossa aula de hoje está encerrada, a nossa semana também se encerrou, graças a Deus, né, com a permissão de Deus, estamos bem, vocês também aí de casa, tenho certeza que estão sendo muito bem cuidados, pela mamãe, pelo papai, e estão zelando pela saúde de vocês, assim como nós estamos aqui também nos cuidando, mas devo lembrá-los que a gente está sentindo falta das nossas aulas presenciais, dos nossos encontros presenciais, né, mas também o momento não nos permite estar juntinhos, então, eu aqui da telinha e você aí de casa, tá bom? Então, crianças, olha, um beijo no coração de vocês, tá? Com muita saudade, sintam meu carinho sempre, que eu tenho muito carinho por vocês, e se cuidem e até a nossa próxima aula. Lembrando, né, que agora nós chegamos no nosso final de semana, então, eu desejo a vocês aí um bom final de semana, né, divirtam-se, procurem se divertir da melhor forma possível dentro de casa, com a mamãe, com o papai, tá bom? Então, super beijos, virtual!